E aí pessoal, tudo bem? Vinícius do Graal de Custa aqui falando. Somos uma empresa especializada em carros rebaixados, suspensões especiais no geral. Hoje mais focado na linha Arcured. Então hoje nós fabricamos tudo aqui dentro da empresa. Pra linha Arcured, facal regulável, manga deslocada, manga roletada, caixa pit, uma caixa roletada. Inclusive já tem no canal do Marcão a nossa caixa roletada. Nossos amortecedores especiais, fabricamos tudo por aqui. Se você quer uma suspensão com conforto e segurança, clique no link abaixo. Fala galera, meu nome é Dinho e eu sou proprietário dessa Kombi Custom 68 e eu vou contar a história dela no canal do Marco Botelho. E aí 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 Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Olha quem tá aqui atrás, ó. Tio Inspira Fusco. Esse é o cara que tá fazendo as fotos pra nós aqui no Rio de Janeiro. Tá mandando muito. Então se você não conhece esse brabo ainda, ó, clica no link aqui embaixo. Ele tem um canal no YouTube, tem um Instagram da hora que também fala de Arcured, do mundo dos carros antigos, aqui no Rio de Janeiro. E vale muito bom, vale muito a pena conhecer o conteúdo desse cara. Então já corre no canal, vai lá e ajuda ele também, porque o cara manda muito. Certo, Tio Inspira? Tamo junto. Bom, é isso, mano. Nossa temporada do Rio de Janeiro, a gente tá tentando trazer muitas coisas legais, mano. Muitos conteúdos legais e muitos carros legais. E é isso que tá acontecendo. Já passaram-se um monte de carros e histórias dos caras aqui do Rio de Janeiro. E eu vou falar que toda vez que eu gravo uma história, é tudo muito diferente. Os carros também são todos diferentes um do outro. Cada um com sua peculiaridade, cada um com o seu projeto, o seu estilo. E eu vou falar pra você que essa daqui, malandro. Primeiro eu vou apresentar o cara. E aí, Tio Dinho? Fala aí, Marcão. Como é que você tá? Obrigado, hein, mano, por você tá aqui com a gente contando um pouco dessa história aí, que é animal demais. Veio filmar a combinha, contar um pouquinho da história dela. Tem que contar, mano, porque na verdade o nosso papel aqui é fazer com que as pessoas admirem cada vez mais o mundo dos Hercules. E a gente possa trazer mais adeptos pra esse mundo dos Hercules. Porque eu tô achando que o mundo... Um mundo apaixonante desse. Muito apaixonante. Eu não entendo como as pessoas olham um carro antigo desse, como essa combinha que nós vamos falar aqui agora. E tem cara que às vezes torce um alívio e fala, ah, não gosto de um carro desse. Eu acho que ele faz uma parada dessa que ele não conhece. Porque depois que ele entrar, ele não sai nunca mais. Não sai, não. Só de levar sorrisos na rua, de você tá andando. Você tá mal e você sai com ela, você arranca sorriso das pessoas. Exatamente. E outra, nem só isso. Faz amigos. É. Que isso é um negócio legal também que quase ninguém entende. Toda vez que você sai com um carro antigo na rua, você arruma tanto amigo, você fala, caramba, por que eu não comprei antes essa parada? É, bom demais. Tio Dinho, vamos lá. Eu sempre faço a mesma pergunta e não vai ser diferente com todos. Eu inicio a nossa entrevista sempre perguntando, como que isso entrou na tua vida? Então, os Hercúleides entraram num momento que eu não tinha carro. Eu tava sem carro, meu filho tinha acabado de nascer, e aí eu vi um Fusquinha por 2 mil na internet, no ALX, na época era balcão ainda. Isso aí foi em 1980, né? Porque Fusca de 2 mil não existe mais. É, não existe. E era um Fusquinha preto fosco, que eu gosto da cultura custom e tal. Tá. E aí, fui lá, comprei o carro, tava todo enrolado, todo endividado, mas peguei um dinheiro prestado, comprei o carro. Boa. E já tinha conhecido o Lowbugs num passeio em Niterói, eu vi o Lowbugs passar e eu já segui o Lowbugs. Tá. Aí eu falei, esse cara, segui assim, né? Porque não tinha Instagram, não tinha nada disso. É. Aí, comprei o Fusca e por acaso, comecei a descobrir que o encontro do Low era na Lagoa no domingo e tal. E aí, comecei a frequentar, e aí, baixa carro, não sei o quê. Foi picado. É. E do, entrei pro Lowbugs, e aí do Fusca, fiz um negócio, um rolo e veio a Kombi. Veio a Kombi. Cara, eu vou falar pra você que hoje, este carrinho aqui, a dona Kombi Corujinha, deve ser conhecida como trem fantasma. Trem fantasma. É trem fantasma? Por quê? Pretorazinho. Trem fantasma. Trem fantasma. Cara, eu vou falar pra você o seguinte. Está aqui na nossa frente um dos carros, eu acho que hoje, do mundo dos Hercules, um dos mais cobiçados, cara. A galera gosta muito das Kombi. Pena Que ficou caro Ficou caro pra caramba Manter E manter não é só a Kombi Quase todos os Herculeys ficou difícil de manter Mas a Corujinha Graças aos gringos Que vem de fora aqui e tá tentando levar Todas as nossas Kombi Ficou meio salgado ter uma dessa E ela é no estilo FEC Feita em casa Foi feita por você? Como é que esse carro chegou pra você? Você comprou ela, vendeu o Fusca Como é que foi? Conta a história dela pra gente Então o que acontece O pai de um amigo tinha falecido Ele tava com muitos carros lá guardados Que ele não tinha como guardar E a Kombi ficava Ocupando uma vaga muito grande lá E ele gostava do meu Fusca E ele falou, pô, quer trocar a Kombi no Fusca? Aí eu falei, pô Sempre tive o sonho de ter a Kombi, né cara Caraca, a Kombi tinha que terminar Um monte de coisa pra fazer Mas falei, pô, o sonho de ter a Kombi é agora É essa Vou realizar, véi Tá fechado, tô levando o carro, mano E chegou o final de semana Levei um no reboque Na verdade eu ia andando com o carro O reboque amigo falou assim Bota em cima e vambora, véi Desce large, pega outro e traz E vambora Pô, e foi assim feito Ela já tinha As janelas cortadas Quais janelas? As sambas As sambas, né? A samba tava cortada Não tava instalada Tá Ó que legal É A suspensão já Já tava feita Encurtada Tá O que mais? Ela tinha já um safari pronto pra ela Preto É Pintado de preto, né? Que é o que tá agora ou não? Que é o que tá agora Tá Ela tava pronta com o Thiago Só que aí Foi o caso do Ringo Que fazia tudo em casa também Que eu tenho o maior respeito pelo Ringo Que é o pai do Harrison Que é Ele fazia as coisas em casa Esse carro Foi muita coisa feita por ele Que legal E aí Que era o dono dela, né? Era o dono dela Que era o pai do menino que te vendeu Era o pai do Harrison Aí o safari tava guardado com o Thiago Do Coelho Safari Tá Ele falou Cara, eu tenho o safari pra ela já Tá Te vendo, pronto Ó que legal Aí comprei o safari traseiro junto Na época Tá Coloquei as basculhantes laterais Que não tinham Cara, eu acho que isso é um negócio muito legal Esses aqui, você diz, né? Que abre aqui, ó Acho que isso aqui é um negócio muito legal Inclusive a gente gravou o do Junior Aqui do Rio de Janeiro também Até perguntei pra ele Se é original Ela abria ao contrário Era original assim? Uma pra cá E outra pra lá Cara, é animal demais, cara Eu acho que fica Tem muita gente que bota no meio também Pra abrir pra trás Tá E ela é uma luxo Ou uma standard, Odinho? Ela é uma luxo Então os freezes Que nós estamos vendo aí São originais dela O freezes original Castigadinho É, assim Castigadinho que você fala Mas qual o estilo Que você caracteriza esse carro? Fala comigo Esse carro é custom Ele não é hatch Eu gosto dos hatch Mas eu não considero ele como hatch É um custom Porque eu gosto da cultura custom Eu não lixo nada no carro O carro é preto fosco Por causa da cultura custom e tal Muito legal E aí o freezuzinho O Dinho tá falando pra ele Não, ele tá surradinho Mas ele tá aí Cara, surradinho Ele tem uns arranhadinhos Toma o carro Não, ele não tem um amassado Ele não tem amassado Não tem nada Mas ele tá no lugar certinho Combi corujinha É charmosa De tudo quanto é jeito Bom, o carro então Você praticamente não fez nada no carro? O que que você foi? Qual que foi o toque do Dinho aí? Retrovisor Era preto fosco E branco fosco Aí virou branco brilhoso O que que virou branco brilhoso? Aqui Cristal Ah, aqui, tá Ela era um bege Meio Já amarelado Pé amarelado Os pais A lâmina do Pará Era só a lâmina Botei os polheiros Esse último ano agora Tá Tem que arrumar o traseiro Aquela outra vez que nós viemos aqui Uma das primeiras vezes Ela não tinha o polheiro mesmo Ela era só a lâmina, né? Não tinha É Nem sei se foi boa coisa Porque tá batendo no chão Ah, tá batendo as garras Garra bate A gente não batia nada Só agora a garra bate Eu acho que fica lindo pra caramba Ela tem uns frizzes na caixa aqui Também é legal pra caramba Então, isso é frizzes de Brasília É frizzes de Brasília, velho É Foi a invenção que o Erdono fez E ficou Não, ficou perfeito, velho Ficou perfeito Aí teve aperfeiçoamento da traseira ali O que que você fez lá, Dinho? Do Do drop, né? Ah, você diz da suspensão Suspensão Sim Essa aqui é a água Você teve que fazer Você teve que fazer A parte de suspensão Você colocou drop pra baixar Mas assim ela não veio Ela tinha drop Só que Tinha umas coisas Que tinham que ser feitas Aí no drop Que tava Tava meio perigoso Entendeu? Tá, pra andar É, porque o drop Quando você coloca A caixa de Brasília Porque esse carro é a caixa de Brasília Não tem mais redução Tá Aí você tem que colocar um espaçador Porque esse espaçador Foi feito De um jeito errado E era muito perigoso E aí teve que refazer isso daí Pra andar com um pouco mais de Segurança e tal Ela afrouxava Cada rolê Ela afrouxava a suspensão traseira Ah, caramba, velho Era perigoso mesmo Então era literalmente Perigoso de verdade Eu vi que eu percebi Que você colocou as garras Só na dianteira Você não tem Ou a traseira Você não quis Não achei ainda Não achou ainda Aqui é garimpo É garimpo pra caber no bolso Pra caber no bolso E ó Se liga A lateral da combinha É esticadinha, velho A lateral da combinha É esticada Ela é uma combi Que tem muita coisa Pra fazer de foneca O Dinho ou não Cara, tem uns detalhes pra ser feito Mas é coisa superficial Que pode ser prorrogada Por isso que eu fico Eu montei o carro pra andar E aí aos pouquinhos Eu vou fazendo as coisas Quando eu peguei ela Ela tinha uma porradinha Embaixo de frente A frente foi feita As janelas samba Elas estavam cortadas Mas não estavam fixadas A moldura E aí o charuto e o jacaré Que são os lanterneiros lá De vargem Soldaram a moldura Que eu acho o ideal ser feito Porque não entra mais água Porque do jeito que Tem gente que faz aí Só prende e entra água Eu escuto várias reclamações Da galera Que entra água nessa janela Não entra água Mais na minha De boa Zero Que foi soldado ali No teto Aí foi feita uma besteirinha Na traseira E tal Aos pouquinhos Eu vou fazendo Pra mim O importante é o carro Estar andando Eu acho que a agonia Faz com que a gente Faça o carro andar Sem terminar O certo seria terminar Mas a gente também Não consegue fazer tudo De uma vez Tem que fazer um passo De cada vez Tudo está custando Muito caro Vai de pouquinho em pouquinho Agora então É caro demais Roda e pneu Mano Suspensão Você sabe me dizer O que você tem aqui Dinho Porque eu vou falar Cara A corujinha Ela existe Alguns modelos de roda Que caem perfeitamente No carro Essa Eu nunca tinha visto Uma Kombi com essa roda Mano Assim E ela casou perfeito demais Casou perfeito Como é que foi a escolha De roda aí nesse carro Então cara Eu gostava já Dessa roda Bastante né Sempre me identifiquei Com as RDW Eu queria até Ter colocado no Fusca E aí Na transação De troca Dos carros O O ex-dono né Falou assim Pô Eu quero tuas rodas Que tá no Fusca E aí eu falei assim Pô irmão Não dá Pô Tenho um maior carinho Pelas rodas Não sei o que Que rodas que era Tem lá É umas manjas Alargada pra 8 Que é rara demais E aí Eu falei Pô não dá E tal Aí Falou cara Se eu te der as RDW Aí eles deu logo Um chute na canela Assim Eu falei Pô Falei cara Tá bom Vai o Fusca com as rodas E me traz as RDW E já veio Aí já Aí veio as rodas puras Hoje ela tá com Um 165,50 Na dianteira E um 85,60 É bem baixa a dianteira Né cara Assim que eu usei Na minha combina Eu perdi dois pneus Peguei um buraco Perdi dois pneus Então eu tava de 155,60 Que era mais alto Só que Eu não gosto Do jeito que ele fica Nessa roda Porque eu acho que Fica um pneu muito fino Pra tá lá Mais larga Que tá parecendo Uma bainha E eu acho que ela é 5 Porque ela fica Aparecendo muito A bainha da roda Entendi Aí eu acho que Esse fica mais Preenche mais a roda É E fica legal Mas Mas Ele é um pneu muito baixo Pra quem gosta Pra quem não tem noção E quiser andar com um pneu desse Tem que tomar uma certa cautela Porque ele é muito baixo Eu lembro que numa viagem Pra Pomerode Eu perdi Dois pneus E eu nem preciso De tá tão baixo assim Qual o tamanho da caixa de roda? Carveio O projeto desse carro Era pra andar de 17 Caramba E ela ia ganhar um AP Mas eu salvei Ela de 17 Caramba rapaziada Olha a caixa Tem 10 centímetros de caixa 10 centímetros de caixa Amigão O problema daqui É assim Toda vez que você ganha na caixa Você tem que perder no banco Ou seja Olha a finura do banco do Dinho Bom Eu não vou nem perguntar pra ele Se é confortável Porque não deve ser tão confortável Trajetos longos Começa a doer a costa Caraca mano Aí teve que fazer um banco especial Bem Ela já tinha a estrutura do banco Veio junto Não tinha Coisa aí Eu só Fiz em casa mesmo Madeira Espuma Forrei Cara Literalmente o carro feito em casa mesmo Esse é legal O bom disso É que Às vezes você Vai contratar uma mão de obra Às vezes o cara não faz do jeito que você quer Aí você acaba fazendo um pouco melhor Ou também não Não sei Porque aí a gente está na agonia de fazer Mas é sempre bom que a gente botou a mão na massa E fez a parada Porque a gente sabe cada parafuso que foi colocado Eu tenho Tinha um vizinho que ele falava que isso era minha terapia Ficar mexendo no carro Descer pra garante E ficava lá E é essa terapia? Você curte? Pô Fico horas e horas e horas Minha mulher quer me matar Forrinho de porta Não sei se esse forrinho de porta é padrão original Com esse friozinho ou não? É moldura Moldura comprada Mas isso aqui é friso de fusca Friso de... Ah é? Não, não Que legal, cara Fizinho de fusca Ah é O da Kombi Corujinha é só o... Eu esqueço o nome dessa parada aqui Só o papelão Só o papelão Brancão sem nada É, o pessoal faz as paradas e tal Mas... Caramba E esse volante? Fala um pouquinho pra nós, Zé Dinho Volante original Com a buzina É Com a buzininha Do aro de buzina Que era acessório de época Tá Tá com o velocímetro do fusca alemão Ah é? Tá do super bito ali, ó É Muito legal Funciona tudo certinho É Funciona Legal que eu tenho... Aqui é o marcador de combustível também? Não O marcador tá lá dentro É, mas aqui era pra ser, né? Aqui eu botei o voltímetro Ah, o voltímetro tá aqui O marcador de combustível tá lá, ó Tá tudo certinho Tem uma jarrinha ali O negócio do volante eu achei muito legal, né, cara? Isso aqui parece aquelas paradas de quando eu era criança Sabe aquelas caloideis? Bob do guidão, assim, que você enrolava Enrolado de coisa Isso aí mesmo A ideia é essa mesmo Olha lá que legal Tanto aí como no puta que pariu lá também É, puta que eu pari o vermelhinho lá, cara Muito legal Cara, agora eu vou falar pra você, mano Nossa, essa caixa gigante, bichão É A ideia é descer ela os 5 centímetros Que eu acho que é o ideal pro que você tá andando, né? É Tranquilamente, o pneu tá aqui, nesse limite aqui É Eu acho que 5 centímetros também seria o ideal Nossa, ela tá muito, cara Muito, muito, muito mesmo Acredito que você... Na verdade, o projeto em si, né? É É Coisa que eu fico fazendo em casa, né? É botar a suspensão A nela e descer a tudão Aí É, aí fica legal Aí eu vejo até onde a caixa precisa e... Mas você pretende trocar de roda? Meter as 17 do jeito que era o projeto ou não? 15 mesmo, tá tudo certo? É Só a suspensão A, de repente, só pra dar aquela zerada Eu gosto A, de repente, só pra dar aquela zerada Don't try to drain my energy The enemy is everything It's mentally, unhealthily Spreading like a rare disease But I won't let it get to me I don't need your therapy I can leave a legacy Of leading by intensity Come on, we can fight this Freedom is priceless Spread just like a virus Living in a crisis Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it Go on and take your aim 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 Never stop competing If you break your aim Go on and take your aim Then this life's gonna hit me It's gonna hit me A partir do salão aqui, irmão Fala pra nós O que foi feito ali Que eu vi que ela tem um Tem uns acessóriozinho ali A coisa é tua Ou veio no carro também? No salão? No salão é meu Tudo feito por mim Olha aí, cara Que legal O banco Esse era o banco do meio, né? Tirei um Mas ele foi diminuído Esse banco aqui, né? Tirei um acento Aquele que dobra eu tirei Aí não fiz capotaria ainda Tem que fazer Tá Tá com a mantinha mexicana ali Suave Olha lá que legal Tem um Um colherzinho Um colherzinho A caixinha de som Tem um... Isso aqui é de casa? Esse é de casa? Caraca, que animal Olha aquele tapetinho Que vende no mercado livre Aquele tapetinho no mercado livre O bom que você pode chegar aqui, mano Tira o pé Tô em casa, Miguel Tô na sala de casa, né? Ô, e aí? Qual que é a dessa mala aí, mano? Funciona? Tem um somzinho mesmo? Olha que legal, mano É a última invenção do... Do... Não tem o que fazer Última invenção do Dinho Uma... Uma mala de verdade Com dois auto-falos Parei no meio da rua Pra pegar a mala Meu filho ficou puto Tu vai pegar a mala no lixo? Você liga com o quê? Eu falei aqui no lixo, rapaz A mala tá sozinha ali Bonitinho Me esperando Tô atrás da mala Dessa o tempo Mas ali qual que é? Com bluetooth Ou você liga com o rádio lá? O radinho... Então, eu fiz um rádio Meio retrô ali Mas é um rádio moderno Olha lá, ó Ele é um rádiozinho moderno Tá Que eu botei o botãozinho ali Fake, né? E é bluetooth É como se fosse aqueles Retro Sound da vida Que os caras vendem Que já... Cara, achei muito legal, mano O da hora é que a Kombi É toda feita em casa, rapaziada Eu acho que isso é um negócio Que conta pra caramba O radinho lá, mano Tem um ventiladorzinho ali Que era o do Fusca Também ali em cima Ah, ali em cima ali também? Importado Isso aí eu tenho... É xodó Carinho, velho Vende o carro, mano Eu vou vendo ele mesmo Caramba, mano Que legal Porque no Fusca, né, cara Quando... Não tinha muito esse... Apego Não, essas peças aqui no Brasil, sabe? Não tinha essa quantidade de peças no Brasil A amiga minha foi pros Estados Unidos, velho Caralho, lá eu fui pros Estados Unidos Falei, vou comprar umas paradas E entregar na tua casa que tu traz O ventilador, manga amp, alavanca de marcha, puxador de porta, que é aquele... uma alcinha que hoje já tem aqui já Comprei muita coisa Quando chegou as mangas lá, ela falou O dinheiro, por que que eu faço com isso aqui, cara? Como é que eu trago? Vou ter que enviar, mano O bagulho é muito pesado Pô, e eu nem pensava nessa porra na época Ah, veio tudo O carro... o Fusca tinha... E esse... e esse ventilador... Fazia parte do pacote Fazia parte... Compreizinho de Fusca No... 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 no capete Foi feita inteira também, né? É Ela foi coberta inteira Geralmente as Kombi Corujinha não tem nenhum tipo de papelão aqui É igual o que tá aqui, ó É... Você sabe qual que é a história desse carro? Você sabe qual que é? Era de uma padaria Era de uma padaria? É Era de uma padaria Você acha que trabalhou muito ou não? Ah, não Era... ela é um carro Que... ela foi judiada muito assim Eu sei que você deve ter dado uma boa recuperada nele Porque geralmente Kombi Corujinha, mano É difícil Todas trabalharam pra caramba Mas algumas trabalharam menos Outras trabalharam mais É... eu acho que ela não trabalhou tanto Mas ela foi maltratada Tá A padaria em São Gonçalo Mais humilde e tal Eu acho que ela foi maltratada Tá Trabalhou literalmente Deve ter carregado o peso pra caramba Muito legal Parte de motor Fala pra nós aí Aqui geralmente Originalmente é 1500, né? É... mas ela tem 1600 Erguido Ah, na altura aqui tá Se não for erguido, pai É... precisa fazer um acabamento ali É... é isso aí, cara Não tem, né? Motor eu não ligo muito pra essas paradas, não É... Tá Até porque essas latas eram do Fusca Tá Aí depois o Fusca ganhou um motor com as latas cromadas Aí as latas ficaram e eu botei nela Ó... aquela distância ali é tudo que ergueu? Que ergueu Quanto se levantou, cara? Tem 3 centímetros aí Olha aqui, rapaziada Geralmente o motor fica aqui embaixo com a borracha Tem que fazer a saia aí pra... Foi levantado Pra parar de entrar o calor pra dentro do motor Caramba Falta... Falta fazer Levantou bastante, mas levantou bastante mesmo Eu... eu tentei fazer de um outro jeito, só que deu errado Vou ter que fazer de lata ali mesmo, a saia Pro calor só descer, porque o calor tá voltando Tá voltando Mas não... Não aquece Não aquece nada não, mas é só mais... Precaução, velho É... aí pra dar uma vida útil maior pro motor Aí é o que? 1000 e... 1600 Não aquece nada não, mas é só mais... 1600 Ela veio com carburação dupla, mas eu sou meio... meio besta Eu não... eu não sei mexer o Léo pra mexer lá Eu não conheci o Léo na época Eu não... eu não conheci o Léo na época É... Eu não conheci o Léo na época E a dupla incomodava... Não, mas eu te entendo... Eu te entendo que tem muitos profissionais que não sabem fazer equalização E era o que quase todo mundo não queria Era ter as dupla, mano Porque era ruim, né? É porque eu tenho esse carro a... Fazer cinco anos Não conheci o Léo ainda E aí era dor de cabeça Mexer na dupla e falar Na simples eu sei, sozinho Hã? Não dá, cara 2,40, Weber? 2,40, você tava esperando Tá maluco O problema de ter muito motor é porque você quer andar E com o carro dessa altura não dá pra andar de verdade Foi feito algum outro trampo por baixo dela, além de levantar o motor, algo do tipo? Então, só o motor foi erguido E a frente lá? Porque tem um negócio na caixa de... A frente foi cortada as longarinas, foi refeita as longarinas por dentro Tá E invertido os bracinhos Mas a caixa de direção não foi? Porque saiu batendo no chão, né? E a caixa de direção subiu e o volante desceu Caramba, que trampo, velho? Teve que cortar a barra, essas paradas, né? O Charuto fez lá de Vargem, lanterneiro de Vargem Cortou a barra Fez o Miguel lá Cara, o cara é... É o professor Pardal Cara, nunca me deu dor de cabeça Que legal, mano Porque todas quando desce, sobe a caixa de direção, o volante fica aqui em cima, mano Exatamente, exatamente Muito bom E aí, qual que é a sua ideia? Você anda muito com esse carro? Não, você tá precisando andar mais com o Léo pros rolês, né? É Tô andando um pouco, tô andando um pouco Prazer, não tem nada Só um brinquedo do moleque É, ó Na verdade eu fiz esse Radio Flyer, né? É Eram os carrinhos que as escoteiras entregavam biscoito nos Estados Unidos Acho que era o quê? Década de 60, 70, isso aí, né? E lá fora também tem muito carrinho desse rebaixado Muito legal, cara Você vê muita coisa dessa rebaixada E eu fiz um na época Comprei esse carrinho dentro da favela Por 100 MRS, tá? Cheguei lá, tava com um saco de cimento em cima O cara não sabia nem o que que tinha Caramba Em casa Hoje você não acha um carrinho desse por menos de 1.500 Caramba, isso ia achar também, hein? Carrinho original Carrinho original Ó que legal, cara Isso é nacional ou não, né? Não, só tinha lá fora É tudo importação Nunca tinha visto isso aqui na vida Muito bom Meu filho andava nos eventos nele, né? Quando era pequenininho Eu carregava ele puxando nos eventos Pode fechar, fecha a tampa e traseira Cara, safari na traseira Coelho safari Que é o mesmo que você falou Que colocou também ali na dianteira, né? Na época que quando foi instalar Eu mandei fazer logo preto na traseira As janelas, as basculhantes não são pretas, né? Mandei pintar de preto também Pra dar aquele visual completo, né? Tudo pretinho Muito bom Qual que é a sua próxima missão com esse carro aí? Você tem ainda alguma coisa pra fazer nesse carro? Já terminou? Qual que é? Qual que é a sua ideia pra ela ainda? Minha missão é batente traseira E de repente a suspensão A suspensão a... O problema é hoje eu não tenho Eu moro em prédio Não tenho mais a garagem Pra ficar futucando tanto Tá O pessoal fica me olhando de cara feio Eu faço uma zona Aí... Morar em prédio é complicado, né, velho? Você não pode fazer muita coisa Não pode lavar o carro Não pode mexer Não pode ser louco Já pensei em botar um... Um teto solar ali e tal É... É, aos poucos Não é uma necessidade que eu vejo do carro agora Tá Bom, apesar que assim, né, cara? O carro tá praticamente pronto Fecha aí, fecha aí pra gente O carro tá praticamente pronto pra andar Ah, Marcão, mas eu sei que tem mais alguma coisa pra fazer Tem, mas é uma coisa que o dono sempre fica caçando pra fazer Quer modificar Mas já tá suprindo Você consegue ir pros rolê Consegue ir pros eventos Consegue curtir com os brother e tá tudo certo O restante vai fazendo na calma É... Última manutenção, o Léo que fez Tirou o vazamento do motor Qual que é? Tá doido? Tá doido Uma loja, eu tô doido pra pegar nada Vai pegar nada Essa aí eu não vendo Uma alemã, 71 Sério, velho? É... Alemã Não vende, Léo Zito? Que no Brasil... É, ele vende Não vende mesmo Isso aí não vendo mesmo Vende não? Não vendo mesmo Ó, que se alguém aparecer caboa, vai embora Taqueda já veio, caboa e não foi Sério, velho? Taqueda quando viu falou Quando você cansar de brincar é só falar comigo Muito bom Bom, esquecemos de alguma coisa ou não? Não, né? Não Foi feilado tudo Quer deixar um recado pra todo mundo aí? Pra galera que tá te assistindo? É, galera, aproveita Se você curte carro antigo É É Compra mesmo que seja um caidinho, cara Vai fazendo de pouquinho Vai fazendo em casa Vai pegando dica com os outros Claro, fazendo em casa, mas com segurança, tá? Não inventa merda não Exato É isso aí Senão bota a vida de todo mundo em risco Tira a lâmina É E corta o quadro de qualquer jeito Não, não, não Faz o negócio direito Esse carro foi feito em casa ali A suspensão foi feita em casa Pelo herdono Mas foi revisado Eu olhei Tudo de certinho E eu já tinha a manha do Fusca Então eu sabia Ao longo dos anos Eu sabia O que era uma suspensão encurtada O que dava pra ser feito O que não dava pra ser feito Então eu sei que aquilo ali É um trabalho bom É isso aí Então se E hoje É a segurança em primeiro lugar É isso aí Por mais que o carro aparenta É Ser um carro antigo Mas ele tem que estar com todas as suas manutenções em dia Tudo feito bonitinho Pra não ter problema nenhum Ficar tudo perfeito É isso aí Muito bom Então é isso Gatão Obrigado Viu mano Vocês do Rio aqui Estão me recebendo muito bem E eu vou falar pra vocês É sempre um prazer te ver aqui Só caranga da hora Fechou? Então é isso Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo Mano Esse carro desse cara É um carro animal Outra vez que nós viemos aqui A gente deu uma volta na linha Na voltando do Dux A gente deu uma volta na linha amarela Coloquei até um vídeo lá no nosso Instagram Mano Vídeo bombou pra caramba Carrinho baixo Não tinha garrinha Tinha só o para-choquinho ali e tal Mas ele estava praticamente na mesma configuração E o mais legal Que é um cara que tenta fazer o carro Totalmente em casa Do seu gosto Do seu jeito E com todos os recursos Todas as limitações Que a gente acha que sempre tem que ter O cara fala Pô pinta o carro De um carro de brilhoso Esse aqui é meu gosto É isso aí Eu quero carro assim E acabou É isso mano Faz o carro pra você Poucas ideias O cara gosta da costura custom E a gente tem que respeitar E é isso que vai ser Faz você isso também Comprou um carro Faz ele pra você Faz do seu jeito Que eu tenho certeza Que você vai ter muito mais prazer Em curtir Muito prazer em guiar E vai ter tesão Em dar um rolezinho Com a galera que está aí Movimentando junto com vocês Fechou? Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo Pra você que é inscrito Curta e compartilhe E pra você que não é inscrito Já se inscreva Curta e compartilha Porque você vai poder ajudar Eu marco o botelho A trazer muitos caras legais Como o Dinho Da família Low Bugs Aqui do Rio de Janeiro E a sua combina 1968 Custom No estilo custom O melhor estilo custom Aqui pro nosso canal Fechou? Tamo junto Valeuzaço E até o próximo vídeo Valeu Até a próxima Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho